Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxen Not Included na nossa base do verão está chegando e essa aqui é a proporção atual da minha base, tá, em termos aí de utilização do mapa, né, eu devo estar utilizando aqui, sei lá, uns 30% do mapa, mais ou menos, acho que é isso, né, uns 30% mais ou menos, porque ainda tem a área do espaço aqui, né, que ela conta como área de construção, né, a área do magma aqui também conta como área de construção, então vocês veem aí, né, tudo que foi feito até agora, eu consegui utilizar aí mais ou menos uns 30% do mapa, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, quem sabe, mas, eita, tem mais um vulcão aqui em cima, putz, ah, mas esse estava muito longe, esse aí estava muito longe, depois a gente vê o que faz com ele, e eu tenho que enxergar essa parte do mapa aqui ainda, né, eu tive um pequeno acidente aqui com a parte do petróleo, né, estourou aqui, acho que fez muita pressão, né, acabou estourando aqui pra baixo aqui, deixa eu abrir aqui pra esse petróleo ir pra lá, não, não, deixa ele aqui, é, veio pra cá, e aí eu já fiz aqui o, aproveitei aquela bomba que eu tinha deixado aqui, ó, e já conectei ela aqui, ó, nesse sistema, né, pra filtrar caso entre algum líquido errado, né, pra cá não vai subir nunca, porque eu desconectei aqui, então tá tudo certo, desse lado aqui tá tudo ok, e aí o petróleo já tá voltando pra eles, acabaram de construir, inclusive, aqui, porque tava desligado, porque os, os transformadores aqui estavam submersos, ó, tá, então, só isso aqui aconteceu de diferente, e aqui, né, vamos ver se tem algum duplicante, vamos lá, pecuária e atlético, nove de pecuária, assassino de plantas, olha, eu vou pegar, vou pegar a Nayane, porque vou começar a mexer provavelmente aí com as criaturas, muito provavelmente vou iniciar pelo Pip aí, a galera ficou curiosa pra descobrir o verdadeiro potencial do Pip, né, que eu comentei alguns episódios atrás, eu vou fazer, tá, só não sei quando, mas em algum momento eu vou fazer, duplicante tem, tem equipamento, tem tudo, tá tudo na mão aí pra fazer, né, tem PC agora pra aguentar uma base de respeito, igual essa aqui tá ficando, né, então, tá bem tranquilo, por enquanto o PC ainda nem, nem cogitou começar a falhar ainda em termos aí de FPS e tal, por enquanto tá bem tranquila a base, tá, vamos só ver quem é que vai entrar aqui, né, Olha aqui, pela minha lista aqui, agora o próximo é o nosso querido Dudu, o Dudu, eu vou colocar seu nome como é o seu nome do YouTube, Mr. Eduardo, esse aqui é o nome dele no YouTube, mas é o Dudu, o Dudu é nosso, nosso membro prata jubilado, né, o único membro prata jubilado aí no canal, né, que tem todos, galgou todos os degraus, né, do, da, das peças aí do xadrez, né, atualmente ele se encontra, como rei, muito obrigado Eduardo por todo esse tempo aí, mano, tamo junto, obrigado aos demais aí também, né, todos os membros aí, muito obrigado, e vamos lá, é, bom, a princípio, né, Dudu, tá ligado, né, pegar no pesado, não tem moleza não, cadê, ó, cadê o Dudu? Ó, o Rafa aqui, eu já posso dar os trajes pra ele aqui, ó, e carregamento no máximo, ó, o Dudu aqui, ó, já entra aqui como carregamento, ó, peãozão de obra, e depois a gente vai melhorando nessa sua situação aí, eu tranquei essa porta aqui, né, e aqui não, aqui tá aberto, beleza, bom, vamos lá, como é que tá a situação aqui em cima na área dos vulcões? Então, ainda não entrou no vácuo, né, ainda não estamos no vácuo aqui, eu poderia até acelerar colocando uma bomba aqui no canto aqui, mas ainda tem um pouco aqui de dióxido de carbono também pra sair, mas a parte boa é que já estamos aqui em microgramas, né, por praticamente todo lugar aqui já está, deixa eu acelerar o jogo aqui, já estamos aqui trabalhando com microgramas, então isso quer dizer que é uma questão de tempo, por que é uma questão de tempo, Marcelo? Porque aqui, ó, conforme aqui vai saindo, ó, já já começa a ser deletado, que nem aqui, ó, aqui já tá sendo deletado já, por quê? Porque fica abaixo de 3 microgramas, quando fica abaixo de 3, o jogo automaticamente deleta o gás, tá, então quando chega ali nessa quantidade, então conforme tá subindo esse gás aqui, ele tá sendo deletado, então aqui é só uma questão de tempo, realmente já já isso aqui entra no vácuo, então não preciso muito me preocupar com isso, a gente pode continuar as construções aqui que vai acabar entrando no vácuo, não precisa se preocupar. E aqui, como vocês podem perceber, né, eu abri o restante aqui que faltava, né, dessa área aqui, pra gente poder começar a fazer as medições das turbinas agora, né, porque aqui vai ter turbina pra dedéu, mano, vai ter muita turbina aqui, isso aqui pode tirar, isso aqui também pode tirar, não precisa disso aqui. Então aqui é o seguinte, eu quero manter essa linha aqui, ó, tá, eu quero manter, porque senão vai ficar muito estranho se eu começar a subir turbina aqui e os duplicantes precisam passar pro outro lado, né, então fica meio estranho. Então a partir daqui vamos trabalhar aqui com um bloquinho adiabático que vai dar entrada pras turbinas de cima, então essa área aqui de cima aqui vai ser a área de acesso das turbinas. E aqui, eu mantive aqui três de tamanho de cada lado, né, tem área o suficiente aqui pra gente poder fazer o que tiver que ser feito. Então o que acontece? Então como aqui vai ter turbina, eu vou querer pelo menos três espaços aqui nessa área. Eu não sei se é necessário realmente três, talvez dois seja o suficiente. Acho que dois é o suficiente, porque também aí os duplicantes podem entrar aqui dentro, né. Então ficaria... Ó, os duplicantes tão vindo trabalhar já, pô, porque o negócio tá, o negócio tá bruto aqui. Ficaria assim, ó, dessa forma, né, e aí o vapor entraria por aqui, ó, então essa área aqui seria aberta depois. Deixa eu até passar uma escada aqui, senão os duplicantes depois vão ter problemas do outro lado, né. E alguém vai acabar se prendendo aqui com certeza. E aí, baseado nisso aqui, então significa que a próxima vai ter três de altura, certo? E a próxima vai ter dois de altura. Eu nem preciso da placa de condução térmica, tá? Eu não preciso da placa de condução térmica aqui não, porque provavelmente eu vou trabalhar aqui acima de... Uma pressão aí acima de 150 e aba... Acima de 100 e abaixo de 150 quilos, né. Porque senão os reatores, eles entram em sobrepressão. E aí eles estouram, sobreaquecem e estouram. Então aqui é três de novo, de altura, certo? E você vai ir prendendo o cara aí, né. Deixa eu tirar aqui, ó. Senão ele vai acabar se prendendo aí. E aí vamos continuar descindo. Então aqui, mesmo esquema. Só que aqui tem um detalhe. Eu preciso passar pro lado de lá, né. Eu preciso acessar as turbinas pro lado de lá. E aí eu não poderia colar a turbina aqui no canto, ó. Eu posso até manter essa mesma altura aqui. E aí os duplicantes entrariam por aqui pra acessar. Mas não dá pra passar diretão, né. Não tem como passar diretão porque teria a parte da entrada do vapor. E é claro que eles se prenderam. Desmonta. Desmonta. Bom, isso aqui vai ser a área de vapor. Então pode desmontar aqui e pode desmontar aqui. Certo? As áreas de vapor podem abrir. E aí as áreas de turbina... Bom, vamos continuar esse lado aqui. Que aí o outro lado depois a gente vê o que faz. Então três. Aí aqui dois. E aí aqui três. Vou pular a escada, né. Pra não dar problema. E aqui dois. Putz, aí eu até conseguiria colocar outra turbina aqui. Mas vai sobrar três de espaço ali embaixo. Pra colocar equipamentos, né. Eu preciso pular aqui resfriadores aquáticos e tal. Três é o suficiente. Né. Dá pra manter três aí. Então dá pra colocar mais um lance aqui de turbinas aqui. Vocês estão percebendo que o negócio aqui vai ser bruto, né. Acho que já deu pra vocês vislumbrar isso aí. E aí aqui eu vou abrindo os que tem dois de altura. Que vai ser a entrada de vapor. E aqui pode tirar aqui. Aí aqui, mano. Pra ficar legal mesmo. Apesar que também tá tudo zoado aqui esse lado aqui, né. Eu vou... Vamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu pensar. Bom, apesar que eu ainda nem decidi como é que esse magma vai entrar aqui, né. Ainda tem esse detalhe. Bom, essa área aqui eu posso remover, ó. Isso aqui não existe, ó. Isso aqui não existe. Porque, né, tá acostado ali. Então tá tranquilo. Então essa área aqui eu posso remover inteira. E aí baseado nessa altura aqui. Eu até posso pôr algumas turbinas já desse lado, ó. Mantendo essa simetria aqui, ó. Viria mais ou menos aqui. Menos aqui que eles têm que subir lá, né. Aí aqui três de altura. E aí aqui dois de altura. Três de altura. Dois de altura. E assim vai. E finaliza aqui com três de altura. Mas aqui nem vai caber turbina, né. Só tô colocando só por colocar. Porque tô montando o esqueleto ainda, né, da coisa. Ó, o Eduardo já tá mostrando serviço aí, ó. Ó o Dudu aí, ó. Brabíssimo. Puxar pra cá. Bom, aqui cabem algumas turbinas, né. Eu não vou atualizar as turbinas não, tá. Que isso aqui vai ser turbina pra cacete, mano. Então não tem por que atualizar, não. E aqui vai até... O vapor vai ir até... Tem que deixar um espaço pelo menos pros duplicantes passarem, né. Que seria aqui. E aí aqui fecha. E aqui puxa. Basicamente é isso. Mesma coisa aqui. Três de altura é aberto. E o dois de altura é fechado. Que ainda me dá acesso a mais uma parte ali embaixo. Muito bom. E aqui eu vou abrir nos dois. De dois em dois. Ó, chegou mais um duplicante. Vamos ver o que tem de bom lá. Eita, três de agricultura. Construção prejudicada. E braços de lama, hein. Pô, dá pra pegar, hein, mano. Dá pra pegar. Se eu não começar a pegar esses duplicantes assim, mano. Vai ficar aí até nunca mais, né. Nunca vai rolar outro duplicante. E aí nosso próximo duplicante aqui na minha lista. É o nosso querido amigo imaginário. Valeu, mano. Obrigado, cara. Obrigadão mesmo por apoiar o canal. Seja bem-vindo. Eu preciso começar a dar cama pra esses caras aí, né. Porque eu só tô botando gente pra dentro. Mas eu acho que tem cama sobrando. Tá tranquilo. É... Construção... Bom, ele não é incapaz de fazer nada. Então tá tudo tranquilo. Tá tudo de boa. Pode imprimir o bicho aí. Vamos colocar ele aqui... Aqui. O amigo imaginário. Vamos dar pra ele aqui primeiro a... A básica, né. Carregamento. Peãozão. E aí depois, conforme o tempo for passando, vai melhorando os duplicantes. Sai um pouco de lixo radioativo aqui. Que veio daqui de cima, né. Vamos lá. Vamos continuar o projeto. Certo? Aqui não cabe turbina. Então não tem o que fazer, né. Essa área aqui vai ficar livre. Talvez. Dá pra bolar alguma coisa aí. Mas vai ficar livre por enquanto. Então aqui... Pra não perder essa área aqui, eu posso fechar aqui, né. Aí eu não perco essa área aqui. Enquanto tiver dois de altura, é uma área útil. Né. Passou pra um de altura, aí se transforma em área inútil. Porque você não tem o que fazer, mano. Ó. Ó, o dióxido de carbono já tá subindo, ó. Então isso quer dizer que... Né. Olha lá, ó. Quer dizer que ele tá ganhando espaço que era do... Do oxigênio antes. Então agora, como eu falei, é só uma questão de tempo, meu. É tranquilo. Mas dá pra ir construindo as coisas aqui. Não tem problema, porque a massa é muito baixa pra transmitir... Pra conduzir, né. Temperatura. Então tá tranquilo nesse quesito aí. Talvez seja um bom momento pra eu começar a trazer as coisas quentes pra cá, né. Essas coisas que ficaram aqui dentro aqui, ó. Eu já posso tirar elas lá de dentro. Não vai me atrapalhar, mas... Ela já fica disponível aqui na área onde vai ficar o vapor. Desse lado aqui, eles já estão quase finalizando, né. Aqui já tá abrindo aqui. Perfeito. E aí aqui, se for turbina... Ela morreria aqui, ó. Morreria aqui as turbinas, ó. Na verdade, mais pra cá um pouco. Eu ainda preciso fechar essa área aqui, né. Isso aqui não vai ficar aberto. Então eu tiraria um pouco mais pra cá. Quantas turbinas cabem aqui? Será que vale a pena? Acho que nem vale a pena, talvez. Uma. Duas. Três turbinas. Três turbinas. É, o mais importante é eu ganhar acesso pro lá de lá, né. Então, basicamente é assim. A princípio. Ó, vamos fechar aqui onde tá atrapalhando agora. Que aí eu já ganho acesso pelo lá de lá agora pra poder trabalhar, né. Até mesmo que esse cabo aqui, ó. Ele vai passar diretão lá pra cima. Pode ser de cobre. Vai embora. Ele vai acabar juntando com essas turbinas aqui. Eu vou colocar direto no... Na... Na principal, tá. Porque aí vai ficar produzindo energia o tempo inteiro. E o que produzia mais... Tá a mais. É isso aí. Porque vai sobrar energia nessa brincadeira aqui. Pronto. Eles já vão começar o fechamento aqui desse lado aqui. Então, beleza. Aqui, então... Obrigatoriamente aqui vai ser aberto. Né? Já ficou um duplicante preso ali. Obrigatoriamente aqui vai ser... Ficou dois presos, na verdade. Aqui vai ser aberto. Então, não importa. Pode entrar os gases aí. Até é bom que tá frio aqui, né. Que tem o frio aqui desse bioma. Mas vamos lá. Vamos começar a posicionar aqui algumas turbinas pra gente ter ideia do que pode ser feito. Eu já tô com 46 toneladas de alumínio já. Então, tome alumínio. Uma... Ah, é. Eu não tenho plástico. Mas eu acho que deve tá terminando já. É, mano. Saiu muito caro isso aqui. Mas essa brincadeira aqui saiu caríssimo. E eu fiquei um tempinho sem produzir o petróleo. Então, eu acabo ficando meio parado aqui, né. Mas eu tenho duplicantes focados em sair. Já, já alguém vai lá produzir mais petróleo. Mas vamos começar a medir já. Deixa eu só mudar aqui a turbina. Saiu caro essa brincadeira, viu. Saiu caro. Plástico e alumínio. Então, vai ficar assim, ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Bom, isso aqui é o máximo, né. Que um cano aguenta com as turbinas. Mas dá pra por mais. Cinco. Cinco não. Seis, sete, né. Sete turbinas. Vamos começar agora aqui a brincadeira. Então, eu vou querer que essas turbinas carreguem diretamente para o reator. Então, a partir dessa aqui que é a quinta, né. Ela vai fazer isso aqui no reator. Vai pingolar pra cá e depois tem uma saída caso entupa, né. Então, duas. Três. Quatro. Cinco. Se tiver na pressão total, vai funcionar. E aí, essas duas últimas aqui atrás. Bom, vou puxar pra baixo. Porque aí sobra o espaço aqui embaixo pra eu passar o cano radiador. Então, elas duas plugam aqui e pinga lá dentro, né. Pra resfriar. Deixa aqui o cano por enquanto. Depois eu decido onde é que vai pingar essa bagaça aqui. E aqui, é claro, vai ter uma saída de líquido, né. Pra tirar o excedente. Tudo isso vai estar conectado com cabos de alta potência. Que depois vão ser trocados, né. Assim. Eu tô montando o basicão, tá. O grosso aqui pra... Pra ter uma ideia de como é que vai ficar isso aqui. Que eu também não tenho certeza se vai ser assim ainda, mas... Aparentemente vai. Vamos abrir aqui. Aqui também abre. E aqui também abre. Pra gente ganhar acesso aqui às outras áreas de construção. Vou botar uma escada aqui. Que vai ter a escada de qualquer jeito, né. E aí eu posso remover todas essas escadas que estão do lado de cá. Só que tem um detalhe. Os duplicantes vão ter que passar pra cá. Vai pingar muita água aqui. Vai pingar muita água aqui dentro. Eu já posso ir fechando aqui. 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 E aqui. E essa área aqui de baixo aqui, que seria 2 de altura. Aqui não vai caber outra turbina, né. Aqui esquece. Deixa aberto aqui. Mas se eu quiser colocar várias coisas aqui, tem espaço. Mas cuidado pra não abrir nada errado aqui, né. Que bonitinho. O panda ficou preso aqui. Constrói aí, meu filho. A escada aí. Ele tá esperando alguém vir trazer o material. Isso é muito ruim, né. Isso é muito ruim. E aí vamos começar a remover essas escadas aqui. Que elas estão me atrapalhando visualmente. Não consigo pensar direito com essas escadas aqui. E aí eles não conseguem descer por aqui, né. Tem uma escada aqui. Faltou essas escadas aqui. Fechar aqui logo. É, eles ficaram presos aqui em cima. Eu ainda não quero abrir essa área aqui. É, por aqui eles saem... Aqui, ó. O problema é aqui. E esse bloco aqui também. Eu tô notando aqui que parou minha produção. Cadê o diabo do meu petróleo? O que aconteceu aqui? Energia? Ai, caramba. Inundou aqui também, ó. Não para de cair petróleo. Eu não tô gastando a tempo. Vou pegar esse aqui de cima aqui, então. Pronto. Esse aqui vai demorar pra... Pra dar ruim. E aí eu já desconecto esse aqui pra não... Depois não... Não dá ruim, né. Isso. Desconstrói. Os duplicantes são trabalhador, pô. Por que eu tô vendo que não tá produzindo mais plástico? Muito petróleo caiu aqui embaixo. É muito petróleo. Ó, ainda tem o cama aqui pra 1, 2, 3, 4 duplicantes, ó. Tem cama. Aqui tá tudo culpado, né. Bom, se eu tirar esses 4 daqui, aí fica certo. Fica 30 camas. Mas o meu refeitório, ele tem espaço pra quantos? Já que eu não lembro mais. 10, 20, 30, 40, menos 2, 38 duplicantes. Meu refeitório tem espaço. Só que eu preciso de mais camas, né. É, eu já falei, né. Provavelmente eu vou usar a área superior aqui pra continuar. Pra continuar os quartos. Mas por enquanto não dá ainda pra continuar subindo. Porque eu preciso me livrar desse material quente que tá aqui dentro. E eu vou ter que fazer uma grande limpeza. Bom, aqui basicamente é isso, né. A única coisa que eu preciso colocar além disso aqui, aqui. É um cano radiador que vai passar aqui resfriando essas bagaça. Provavelmente vai ser um cano de alumínio, né. Então, isso aqui vai ter que acontecer. Que vai ir até aqui mais ou menos. E aí vai trocar aqui por um outro cano que provavelmente vai ser adiabático, né. Pra fazer esse loop aí de resfriamento. E eu ainda não decidi como é que eu vou fazer pra tirar esse magma daqui de maneira controlada. Já tá chegando a mil toneladas. É, cem mil toneladas. Ó, um milhão de toneladas já tá chegando aqui, ó. 839.566 quilos. Um milhão de quilos, desculpa. Ai, mano. E agora? Bom, acho que aqui eu já posso copiar e colar. Né, como vai ser tudo do mesmo tamanho aqui. Eu dou um copo e cola nesta área aqui, ó. Assim. E aí vai mais um aqui. Mais um aqui. E mais um aqui. Certo? O cabo já vai ligar ali automaticamente, né. A parte da energia. Só os canos que eu vou precisar fazer a pontinha aqui. Que esse cano de cima, que pega cinco turbinas, vai desembocar pra cá. Esse aqui também. E esse aqui também. Dessa forma. E aí esses daqui, depois eu decido o que eu faço com eles. Não sei ainda. Dessa forma. E aí já tem trabalho pra esses duplicantes aí. E aí aqui claramente o loop vai ser um cano adiabático aqui. Por mais, ele já teria colocado um adiabático aqui, né. Vacilei. Ele vai ser mais ou menos assim, ó. Vai ser um cano adiabático aqui. Que vai plugar aqui depois pra fazer o resfriamento dessa área. E aí aqui ele pluga aqui. E aqui é a mesma coisa, ó. Pluga aqui. Não. Burro. Aqui. Ele pluga aqui. E aqui. Ele pluga aqui. Só vou colocar o cano que eu tirei aqui aí, beleza. O loop vai ser esse aqui, provavelmente. Eu preciso fazer uma entrada no vácuo aqui, né. Quando essa área ficar no vácuo, eu preciso fazer uma entrada do cabo aqui. Pra não trocar temperatura com o lado externo, né. Igual eu fiz lá embaixo. Igual eu fiz aqui, ó. Mas aqui vai ser tranquilo, porque aí como já vai estar no vácuo lá, eu não preciso me preocupar em ter uma bomba dentro. É só colocar os adaptadores, um de cada lado. Mas aqui vai ser quase impossível de fazer isso, porque quando eu construir esse adaptador aqui, automaticamente vai dar ruim, né. Pô, eu posso pôr um líquido aqui, ó. Se eu jogar um líquido aqui, eu consigo construir o adaptador e ele não deixa entrar nem um pouquinho de gás pra cá, pra dentro. Também é possível fazer dessa forma. Colocar as saídas aqui. Vão ter vários controladores de temperatura aqui, hein. Tem muito calor nessa área, meu amigo. Não quero nem ver. Olha, eu tava pensando bem aqui. Acho que não vou precisar de vários sensores, não, viu. Acho que tá na hora de tirar esse elefante da sala aqui. Bom, vamos lá. Eu vou querer dividir o magma igual eu fiz lá embaixo. E aqui me parece que é o melhor local, né. Se eu puxar em linha reta pra cá, tem que ser de aço. Hum, na verdade não. Não, peraí, vamos fazer primeiro aqui, ó. Vai ter essa distância aqui. E aí como é que ele vai funcionar? Ele vai vir pelo meio, né, no mesmo esquema. E aí então tem que ter essa distância aqui. E essa distância aqui. Certo? Eu preciso tirar esse... Na verdade eu preciso começar a limpeza, né. Então vamos agilizar aqui a limpeza disso aqui. Vamos colocar uns espessadores automáticos. Deixa eu só ver um negócio aqui primeiro. Onde é que isso vai cair? Se isso vai cair aqui... Não, na verdade esse bloco aqui tá errado, né. Esses dois blocos aqui não existem. Eles vão ser assim, ó. Então vai cair aqui, ó. Vai cair aqui. E vai cair aqui. Deixa eu tirar esses blocos aqui pra eu fazer a limpeza. Certo? E aí... Então tira esse cara aqui. E vai puxar por aqui, ó. Perfeito. Essa é a distância que a gente vai trabalhar. Vai ser isso aqui. Vai ficar preso aí, Diego. E aí o material vai cair aqui em cima. Porque eu ainda preciso travar aqui, né. E tirar essas coisas aqui de dentro aqui. Mas tudo bem. Vamos começar a dispensar já o material quente. Porque... Na verdade eu preciso construir esses dois blocos aqui. Que o material vai cair aqui em cima, né. Todo esse material quente vai vir pra cá. Tem um monte de... De... Como é que é o nome? De enxofre aqui. Mas eu acho que eu não preciso tirar. Tá? Eu acho que esse enxofre eu até posso deixar aqui. Porque... Depois... O que eu posso fazer com ele? Ele vai acabar aquecendo. Né. Esse enxofre vai acabar aquecendo. Ele vai derreter. E aí eu quebro esse bloco aqui. Esse enxofre pinga lá pra baixo. E lá embaixo lá ele se vira. A gente vê o que faz com ele lá pra baixo. É mais fácil eu acho do que... Que aí pelo menos ele vai pra um lugar só, né. Já fica... E fica lá mais perto da base. Então tá. Vamos colocar aqui uns dispensadores automáticos aqui. Ele não tem temperatura de sobreaquecimento. Então pode ser até mesmo de cobre. Não tem problema. Aqui. 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 E aqui. Já pra cair no local onde tem que cair, ó. E agora, né. A parte mais importante... Ih, caramba. Prendi os caras aqui. Desmonta aqui. E desmonta aqui. Aí daí. Isso. Esses blocos aqui não vão existir. Bom, pra falar a verdade eu não preciso limpar aqui, né. Porque aqui eu vou colocar... Isso aqui. Aqui vai assim, ó. Tô viajando. Aqui vai bloco de malha, ó. E aí eu vou empurrando eles pro local certo, ó. Eu fiz do quê? Ah, de cobre, né, Marcelo? Aí você tá de sacanagem, né. Aí você tá de brincadeira mesmo. Eu posso fazer de voo pra mito ou de aço. Eu vou fazer de voo pra mito. Aqui. Eu preciso analisar esses vulcões, né. Eu falei que não ia analisar, mas eu preciso sim. Se eu não analisar eles, eu não consigo turbinar eles. Tem esse detalhezinho aí que eu deixei passar. Beleza. Todos aqui são de aço, ok. Tudo certo. Eu posso colocar a porta de entrada aqui sem problemas, né. Não vai me atrapalhar aqui se eu colocar uns resfriadores aquáticos aqui. Eu poderia colocar aqui também, mas aí também me atrapalharia aqui. Aqui eu vou pôr mais turbinas aqui em cima. Talvez eu ponha aqui, ó. As portas de entrada pra trabalhar aqui dentro dessa área. Não sei, até lá eu decido. Mas vamos tirar esse elefante daqui. Esse elefante branco aqui da sala ficaria dessa forma. E vamos... É, a parte mais importante, né. Que é desabilitar a entrega do material dentro da base, né. Que senão eles vão tentar trazer pra cá. Tem que... Aqui, ó. Tem um aqui. Onde tem mais. Copiar pra todos que tem na base, né. Dentro da base. Só fazer assim, ó. Pronto. Aí não tem erro. Aí, ó. Todos ficaram marcados dessa... Ih, caramba. Ele copia pra armazenador normal também. Não sabia. É... Aqui tem que entrar... Que material que entra aqui? Areia, né. Meio de filtração. Areia. Pronto. Aí, beleza. Acho que só esse que zoou, né. Os demais não tem problema, não. Fez uma bagunça. Ixi, Maria, o Eduardo, o Dudu. Tá se mijando todo. Acho que eu não tinha nenhum outro armazenador dentro da base que poderia me prejudicar. Certo. E agora, né. Vem a parte da limpeza aqui em cima. Que eu tenho que marcar esses caras aqui pra receber, coletar somente tudo. Em subir... Pode pôr 9, né. Que aqui eles vão limpando na manhã. Não preciso pôr subir 10 aqui, não, tá. E aí eu colo em todos eles assim. Essa configuração. Tem mais algum armazenador que tava fora? Da base aqui não tem. Aqui também não tem. Aqui só tem petróleo. Aqui não tem nada. Acho que não, né. Mas também se tiver fora da base não tem problema. O problema é levar o material quente pra dentro da base. Vamos ver. Não. Não tinha por que colocar dispensadores, na verdade, né. Não tinha por que pôr dispensadores pra cá, não. Tá certo. É só isso mesmo. Agora a gente pode dar o famoso K9 aqui, né. Fazer aquela limpeza bonita aqui, ó. Nessa área aqui. Deixa eu aproveitar e limpar aqui. E aí eles vão começar essa limpeza. Tirar todo esse material quente e levar lá pra dentro. Depois o abissalito eu vou usar ele pra dar uma tunada nesses vulcões, né. Eu não sei se esses daqui tão quente, mas eu acho que não. Mas tudo bem. Vai tudo pro saco. Pode mandar tudo pra lá. Aqui. Aqui. Aqui também. Pode mandar tudo. Pode mandar também isso aqui. Não tem problema. Este aqui. Não, esse aqui. É esse aqui também. Esse aqui também, ó. Como eu falei, o abissalito depois eu tiro ele. Eu tiro ele com automação de lá. Que aí ele tem que vir pra base. Porque a gente vai... Pra base não, né. Pro laboratório, né. Porque a gente vai usar... Opa, travou aqui minha energia. O que aconteceu? Ué. Parou de puxar o hidrogênio? O que tá acontecendo? É, parece que agora tá falhando, hein. Tá falhando. Preciso de mais geração de energia. Mais geração de energia. Tá faltando geração. Quantos K tá consumindo minha base? Deixa eu ver aqui. Potencial, ela tá com 12,360. De carga potencial. Ainda cabe bastante coisa ainda, né. 12,360. Ainda cabe muito ainda. Limpa aqui. Aqui não tem nada quente. Aqui não tem nada quente. Aqui, ó. Isso aqui também tá tudo quente, ó. Isso aqui. Isso aqui. Aqui deve tá quente também. É só não construir ali o bloquinho, né. Aí. Pronto. Basicamente, essa aqui que é a limpeza que os duplicantes vão ter que fazer, né. Conforme eles forem se livrando aí daqui pra atirar. Ó. Vamos ver se ficou alguma coisa quente aqui pra ser retirado. Ó. Não. Ó. Retirei tudo. Aqui também. Aqui tá tudo retirado, ó. Tudo certinho, ó. Tentei um pouco de gelado aqui, ó. Tá vendo? Eu retirei todo o abissalito quente. Aqui também tem, ó. Mas aqui em cima não me atrapalha. Esse abissalito aqui em cima aqui não vai me atrapalhar nada. Aqui tá dando como construção inacessível. Deixa eu tirar esse bloco aqui. Aí, boa. E aí fica acessível agora já. Acho que eles conseguem construir os dois aqui. Consegue. Pode fazer o bloquinho daqui já. E aqui a gente já vai definindo já. Desmonto esse aqui. Aqui vai ser... Pera aí. A curvinha vai ser assim. E vai vir pra cá. Dessa forma. E depois vai subir aqui, ó. Só que essa automação ela tá virada pro lado errado, né. Ó. Como os líquidos no Oxygen Not Included tendem a ir primeiro pra esquerda. Provavelmente esse lado aqui é o lado que vai receber mais material quente. Então... Eu vou colocar o sensor aqui, ó. Um sensor só. Acho que um sensor térmico aqui vai ser o suficiente. Ele tem que ser de aço, né. Ele vai ficar aqui. E ele vai ser automatizado por este cabo aqui, ó. Dessa forma. Bem simples. É o mais simples possível. Eu tô fazendo isso aqui. Eu acredito que vai ser o suficiente. Porque ele vai abrir e fechar essa porta conforme haja necessidade. Eu só preciso puxar o cabo elétrico também. Né. E aqui a gente vai dividir essa pressão em duas frentes, né. A frente da esquerda, né. Quando todo magma que estiver nesse bloco, que vai ser o bloco que vai ter mais pressão, vai ser empurrada pro lado de cá, né. E todo que estiver neste bloco aqui vai ser empurrada pra baixo, né. Que é o que tem menos. Né. Ele não vai fechar essa porta e vai empurrar tudo pra cá. E nem tudo pra cá. Ele vai dividir pro local mais próximo. Então quando a porta fechar, o que tá aqui vem pra cá. E o que tá aqui vai descer desde que tenha magma nesse bloco aqui, tá. Tem que ter magma nesse bloco. Se estiver no vácuo, se eu não me engano, eu acho que é tudo deletado o que tá nesse bloco aqui, ó. O que estiver nesse aqui, acho que é deletado. Posso estar errado. E aí vamos colocando aqui os blocos de malha agora. E vou pra mito. E eu preciso dar umas entradas aqui, né. Preciso dar uma entrada aqui. Aí pula dois. Pula mais dois. Dá uma entrada aqui. Aí pula dois. Pula mais dois. E dá uma entrada aqui. Aí eles conseguem desconstruir isso aqui e limpar. Certinho, ó. Tudo que eu preciso, ó. Enquanto isso, eles vão trabalhando, ó. Tem um monte de coisa pra fazer e eles tão fazendo. São contratados pra isso. Eles não vão alcançar esse bloco aqui, né. Hum, eles não conseguem chegar aqui, ó. Deixa eu colocar um andamizinho aqui pra eles aqui. O bonito. Aí esse aqui, ó. Top. De aço, porque já tem aço aqui, né. Então eles pegam rapidinho e constroem isso aí. Certinho. De qualquer maneira, eu teria que passar uma escada aqui embaixo, né. Ou então... É... Um caminhozinho aqui embaixo aqui pra eles poderem construir essa área. Então se eu passar com três de altura aqui, eles conseguem chegar tranquilamente nessa parte de baixo. Talvez um bloco pra baixo ainda aqui, ó. Nessa parte de obsidiana, né. Porque tem muito obsidiana aqui. Então tem que dar essa área de construção aqui pra eles, pelo menos. E a pressão tá diminuindo. Já tem dióxido de carbono na parte superior. Tá aí como eu falei, não tinha pressa, né. Não tem nada de pressa aqui. Na maciota vai acontecer. Talvez eu consiga até ligar isso aqui já nesse episódio, hein. Será? Não, acho que é meio arriscado. Eu preciso trazer água pra cá. Na verdade, eu acho que eu preciso colocar mais uma bomba lá embaixo, viu. Pode ser que eu já esteja gastando muito mais água do que eu tô captando. Que no momento eu tô captando 10 quilos só. E aí eu tô gastando bastante água. É, eu preciso botar mais geradores, hein. É, esses... Ou ligar as turbinas, né. Se eu ligar as turbinas lá em cima lá, já... Já resolve esse probleminha aí. É, acho que eu preciso ligar lá em cima rapidinho. Vamos ver se tem alguma coisa de bom aqui. Ahn... Não. Me dá o terno. Um ovinho de mucura vacilando aqui. Terno elegante. Aí, o amigo imaginário acabou de entrar e já toma. Isso, é isso que eu quero. Aí, garoto. Isso, pô. Tá vendo? Não é difícil. Aí aqui a gente já começa o isolamento, né. Tem que isolar isso aqui. Aí o vulcão. Estão tacando magma aqui pra baixo. Acho que quem entrou em erupção foi esse aqui, ó. Aqui só vai bloco de... Até aqui mesmo, né. Até esse ponto. E eu continuo fechando aqui com os seus respectivos blocos. Só até aqui. Este último bloco aqui já é um bloco já normal, né. Um bloco adiabático. E... Bom, na verdade ele até poderia ser um bloco de metal, viu. Esse último aqui. Porque ajudaria a conduzir a temperatura. Na verdade, quando isso aqui estiver no vácuo, né. Tem esse detalhe. Não pode ter... Bom, tudo bem que é uma massa muito pequena. Né. Uma massa quase ínfima aí. Nem conduz temperatura. Pode ver que o bloco permeável ali, ó. Tá a 45 graus. Porque ele não consegue, né. Ele não consegue aquecer. O jogo ignora essa massa. Tenho três alertas aqui. Deixa eu tirar eles daqui. Um é aqui do... Porque eu tive um probleminha aqui, né. Que sumiu meus doçoros daqui. Mas eu trouxe pra cá de volta. Esse aqui tem que ser sub-9. E o de cá tem que ser sub-8, né. Ah, ele tá 9 também. Esse aqui tem que ser 8. Será que foi isso que aconteceu? Ah, não. Não foi isso que aconteceu. É que... Eu preciso... De doçoro pra repor aqui, né. Eu tirei daqui a incubadora. Eu tinha uma incubadora aqui. Que garantia... É verdade. Esse foi o erro. Tá, depois eu ponho. Não tem problema. Ali eles ainda vão durar muito tempo. Eu tirei a incubadora dali. Ela que garantia o doçoro, né. Pra voltar pro... Pro viveiro. Aí vai mais um desse aqui. Mais um desse aqui. Isso aqui é pra não permitir, né. Que o magma solidifique e vire entulho nessa parte de dentro. Pra que ele pule pro lado de fora. O que mais que eu tenho de alerta amarelo? Ih, esse cano aqui tá quebrando, mano. Olha qual que é a temperatura que ele tá passando aqui. Tá saindo a menos 14. Ué. Não faz sentido. E o outro que eu coloquei... Prioridade máxima é na produção do petróleo aqui, tá. Esse aqui eu vou deixar... Até que eles consigam encher esse reservatório aqui, ó. E aí depois que tiver cheio eu volto ele pra prioridade normal. Até poderia automatizar ali, mas não tem necessidade não. Eu só preciso manter mesmo o reservatório cheio pelo menos uma vez pra essa produção de plástico. Vamos colocar a prioridade 9 aqui. Sub 9. Na construção das turbinas. Que aí o plástico vem pra cá primeiro. Né. Que ele tá vindo pra cá. E aí o plástico vai vir pra cá primeiro. Certo? E aqui o último bloco aqui não pode, hipótese nenhuma, ser um bloco permeável ar. Né. Que senão vai entrar o vapor pra cá e vai zoar tudo. Eu tô pensando seriamente em colocar um bloco de diamante aqui. Eu posso colocar ele aqui e ele aqui, ó. Pra quando encostar nele, né. Não ser somente a condução através da placa. É. Acho que eu vou fazer isso. Colocar aqui, ó. Um bloco de diamante aqui. E um aqui. E uma placa de condução térmica aqui. Pô. Precisa ser diamante? É melhor ser diamante. Nesse caso aqui é melhor ser diamante. Agora aqui a placa de condução térmica pode ser de alumínio. E aqui eu faço a mesma coisa. Diamante aqui. Diamante aqui. E aqui, né. Na verdade. Assim, ó. Toda vez que pingolar uma gotinha de magma aqui. Vai transferir a temperatura automaticamente pra cá. Onde nós vamos ter uma... Cadê? Uma placa de condução de alumínio. Né. Que é o meu melhor... Meu Deus do céu. Cadê meu alumínio? Mostrou zero ali. Ah, é porque eu mandei fazer todas as turbinas de alumínio, né. Vulcão vai entrar em erupção de novo. Mas eu tenho mais alumínio. Acho que ele só ficou escondido aqui, ó. Preciso domar esse... Ah, não. Tem 17 toneladas aqui, pô. Eu gastei mais de 17 toneladas? Não. Deixa eu ver aqui na lista aqui. Quanto eu tô provisionado. Alumínio. Alumínio. Eu tenho reservado 21 toneladas de alumínio reservada. É. Eu acho que eu tô gastando. Eu achei que... Porra. Muito alumínio, mano. 21 toneladas, assim, numa paulada só. E total 21,6. Bom, alguém vai ter que escavar aqui, né. Porque tá mostrando que tá... Tá disponível pra escavação. E aqui ninguém tá vindo. Ah, esse é o vulcão. O Leandro tá vindo. Eu não sei de onde ele tá vindo, mas ele tá vindo de algum lugar. Tá chegando, ó. Vamos ver se libera mais alguma quantidade de alumínio que tá escondida lá. Alumínio subiu pras... 15 toneladas. É isso. Vamos ver agora de novo. Aê, pô. Tenho 36 toneladas e tem 20 provisionados. Então tá certo. Então agora tava escondidinho mesmo. É... Acontece. Acontece. E aí aqui, a placa de condução térmica de alumínio. Uma aqui e outra aqui. E o bloquinho de janela aqui também. E aí todo o magma que pingou lá aqui, né. Encostou aqui, sobe pra cá. E aqui eu posso fechar. Aqui eu posso fechar. Aqui eu já posso desconstruir essas escadas pra já ir limpando. Só tem que tomar cuidado na hora que eu for... É... Tunar esses vulcões. Né? Que eu tô esquecendo de um detalhe aqui. Eu acho que o vulcão tunado no talo... Eu acho que ele passa da temperatura que... Que o aço aguenta. Né? Eu acho que eu vou poder tunar ele umas três vezes só. Tem que tomar cuidado com esse detalhe. Inclusive era bom até analisar um. Deixa eu ver se tem o de baixo aqui que tá disponível pra eu tunar ele. Eita, faltando oxigênio nos trajes. Caramba, vou ter que fazer mais geradores. Não tem jeito. E aqui quebrou mesmo o cano. Eu não sei porquê. Eles estão atualizados, esses geradores? Tá atualizado, atualizado. Sim, eles estão atualizados. Estão todos atualizados, inclusive. Deixa eu ver os outros de lá. O que que tá acontecendo? Tá atualizado também. Tô focando, eita. Ah, já respirou, beleza. Esse vulcão. Dormente. Eu podia botar pra atualizar ele, né? Pra gente ver quanto é que dá. Deixa eu ver aqui, ó. Já que a barrela eu parei de escavar. Vamos pegar aquele SK-31. E vamos atualizar ele. Olha lá, eles estão vindo fazer a atualização. Trocou. E aí tem que vir alguém aqui agora. Acho que é a Bissalito, né? Que usa. É isso mesmo. Perfeito. A Bissalito a gente vai ter pra dar com pau em doido. E aí vamos ver cinco tunadas qual que é a temperatura que fica. Aproveitar que ele tá dormente. Ó, mostrou aqui, ó. Ele tá gel tunado cinco vezes. Ele vai expelir 445 quilos de magma a 2.326. E o aço, ele vai a 2.426. E o aço, ele vai a 2.426, mano. Eita. Tá, mas esse aqui, ele tem uma temperatura mais baixa do que o de lá de cima, né? Aquele lá de cima, ele pode... A temperatura pode ser mais alta. Não, ele vai expelir a 2.476. Mudou aqui agora. 2.476.9. O aço, ele vai a 2.4... Não, não dá. Cinco não dá. O aço não vai aguentar. Quem aguenta é o Vulframito. O Vulframito aguenta. Mas quatro tunadas, tá bom. Quatro tunadas, então, é o suficiente. Beleza. Já temos a informação importante aí, que faltava. Bom, a parte boa é que as turbinas já voltaram a funcionar. Quer dizer, voltaram a funcionar não, né? Já estão sendo construídas. Isso é muito importante pra gente dar continuidade aqui na coisa toda. E eu preciso resfriá-las ainda, né? Mas de qualquer forma, ó, essa parte importante aqui foi feita. Isso aqui é uma parte muito importante. Deixa eu ver se eu consigo dar outra entrada pros duplicantes pra cá. Que no caso, seria aqui, né? Pra eles entrarem aqui de novo. Deixa eu dar uma entrada aqui pra eles. Também precisa ficar no vácuo aqui. Então, eu tenho que abrir isso aqui de qualquer forma. E aí, eu posso fechar isso aqui pra gente já começar a movimentar esse magma. Mas vou ter que dar um jeito aqui de deixar isso aqui no vácuo de forma separada. Porque vai me atrasar muito se eu não fizer isso. Eu preciso puxar energia, né? Onde é que eu puxo isso aqui, mano? Puxa pra cá também, vai. Puxa um pra cá e um pra cá. Depois a gente vê o que faz. Aí, agora aqui, eu preciso deixar isso aqui no vácuo. Essa parte aqui de dentro aqui é muito mais importante do que essa aqui. Então, tecnicamente, eu precisaria isolar aqui dessa forma. Isolar aqui. E isolar aqui o final, né? E aí, depois eu colocaria uma bomba aqui só pra deixar essa parte no vácuo separado. Pra não perder muito tempo aqui aguardando. Porque isso aqui é muito importante que esteja no vácuo. Mesmo que seja muito baixa aí a massa, né? Pode ser meio arriscado quando eu começar a tunar esses vulcões aí. Pra arriscar nesse nível. E aqui a gente coloca aqui nesse sensor aqui. Enquanto ele estiver, sei lá, abaixo de... Vamos começar com 200, né? Ele mantém a porta fechada. Quer dizer, mantém a porta aberta, né? Quando estiver abaixo de 200, a porta abre. Aí, quando estiver acima de 200, a temperatura. A porta fecha e a gente vai controlando essa temperatura conforme haja necessidade. Então, aqui vai um bloco. Certo? E vamos acelerar essa construção aqui. Acho que o problema da eletricidade resolveu. É, tá quase, né? A bateria tá quase aguentando ali, mas não dá. Precisa de mais geradores mesmo. Bastante hidrogênio ainda, 840 quilos. O problema não é combustível. O problema é realmente geração de energia. E tem duplicante se mijando. Ah, acho que é lá na... É, é aqui, sabia. Eu coloquei sub-10. Ah, já tá cheio já. Beleza, eu posso pôr 9 aqui de novo. Perfeito. O que tem de bom aqui pra nós? Acho que se eu pôr a mucura aqui, acho que ela morre de frio. Então, pega esse cobre aí. Certinho. O sistema é exatamente esse aqui. Como vai estar no vácuo aqui dentro, então não tem condutividade nenhuma entre o bloco aqui de aço, né? E o de diamante. O bloco... Assim, vou falar, vou ser bem sincero com vocês, tá? O bloco, ele pode ser de qualquer material, tá? Se tiver no vácuo, não vai acontecer nada. Pode ser até de alumínio aqui, um material bem mole aí, né? Alumínio, pode ser de chumbo. Não, chumbo não dá porque chumbo não faz bloco permeável ao ar, né? Mas ele, se pudesse, poderia ser até de chumbo. Se estiver no vácuo, tá? Não tem condução de temperatura, tá? Então, se você olhar aqui, ó. Esse bloco que tá no vácuo aqui, ele tá a 45 graus, mas ele tá... Graus centígrados, né? Mas ele tá completamente encostado aqui numa massa de quase 1 milhão de quilos, né? Tá encostado numa massa de quase 1 milhão de quilos aqui de mag, mas ele não aqueceu nada, tá? Isso acontece por causa do vácuo, tá? Porém, esse aqui de baixo aqui, ó, ele tá com um pouquinho de dióxido de carbono dele. Tá vendo ali, ó? A temperatura dele tá subindo, ó. Tá em 48,2. Então, tem transferência, mas bem na moralzinha, bem na mãe. Isso, né, a longo prazo pode ser fatal. Deixa eu colocar mais um bloquinho aqui. E, na verdade, esse bloco aqui não precisa ser permeável o ar, né? Ele já poderia... Mas eu vou colocar porque ele conduz o gás pra lá, né? Porque essa parte aqui, eu já vou abrir aqui e vou meter uma bomba aqui dentro pra bombear esse vácuo aqui. E essa bomba vai ficar aí pra sempre, tá? Pode esquecer. Ela vai ficar aqui pra sempre. Ela vai fazer parte do setup. Tinha deixado o vulcão aqui, né? Subiu. Ele entrou em erupção de novo e fez outro bloquinho de areia aqui, ó. Mardito. Preciso... Preciso... Preciso vir resolver logo ele aqui, né? Pra parar esse problema aqui do alumínio. Toda hora ficar... Ficar escondidinho. Ele tem mais sete ciclos só de atividade, beleza. O mais importante é aqui, ó. Aqui é a grande pegada. Uma bombinha aqui. Dessa forma. Tem uma eletricidade fácil aqui pra mim. Tem aqui, ó. Opa. Aí, ó. Coisa linda. Já engata aí. E aí, daqui, você vai bombear isso pro lado de fora. Pode ser pra cá. Sem problema. E uma saída de alta pressão. Que nem precisa ser de alta pressão, né? Podia ser uma normalzinha. Vou dar uma sub-10 nessa construção. O problema da sub-10, né? Como eu já expliquei diversas vezes. É que os duplicantes que não estão, né? Com a prioridade alta em construção. Eles acabam vindo fazer essa construção. E, às vezes, são duplicantes que não são muito bons de construção. E aí, estraga todo o esquema. Mas os que são bons de construção, vem rapidinho e resolve. Agora, eu preciso fechar aqui. E fechar aqui. Olha. Tecnicamente, eu poderia até fechar tudo isso aqui com bloco de diamante, viu? Como aqui embaixo vai estar no vácuo, ó. Vai ter transferência zero. Inclusive, pra gente manter essa transferência zero. Deixa eu colocar este bloco. Não, aqui não precisa. Deixa. Aqui tá de boa. Essa porta aqui já tá no máximo, já. Ó, tá vendo? Esse bloco adiabático aqui de obsidiano, ele já tá a 320 graus, ó. Porque ele tá diretamente encostado numa porta que tá a 1.600. Aqui também, ó. Tá diretamente conectado no magma aqui, ó. Mas conforme a gente vai pulando pro lado, ó. Esse aqui tá 58. Esse aqui tá 46. Esse aqui tá 45. Não alterou nenhum grau ainda. Perderam o acesso aqui. Não vai conseguir construir essa porcaria aqui. Tem que desconstruir aqui e fazer esses dois blocos. Beleza. Aqui tá fechado. Aqui tá fechado. E essa bomba aqui vai fazer o serviço dela. Aqui tá tudo isoladinho aqui dentro. Né? Aqui é a parte importante. Aqui eu nem preciso mais me preocupar com o vácuo, tá? Essa área aqui eu nem preciso mais me preocupar com o vácuo. Eu só preciso fechar ela agora, né? Pra que não tenha acesso externo. E já começar a jogar um vapor aqui. Só que isso a gente vai deixar pro próximo episódio, né? Isso aqui só foi mais pra... Determinar como seria isso, né? Ainda falta várias turbinas aqui. Falta turbina aqui. Mas já deu pra delinear. E eu preciso fechar isso aqui antes de começar a jogar água ali. E eu preciso ir buscar água lá embaixo. Porque essa minha água aqui... Por enquanto eu tenho um cano de entrada só de 10kg. Eu preciso trazer mais um cano de 10kg de entrada de água na base. Tá entrando pouca água na base pra quantidade que eu tô gastando. Beleza? Mas tudo bem. Próximo episódio a gente faz isso. Finalizar por aqui. Não tem ninguém vindo construir isso aqui, não? Nenhuma entrega? Eu coloquei elemento mais próximo. O que aconteceu? Cancelar isso aqui. Eu acho que ficou elemento mais próximo no plástico. Foi isso que eu comentei com o Mauro. É isso mesmo, ó. O problema foi esse. Tá? Tem que escolher o material secundário. Eu já comentei com o Mauro. Ele já tá ciente. Vou colocar aqui de... Pode pôr de aço. Oxe, material insuficiente. Ah, o plástico tá insuficiente, né? No caso. Mas de qualquer maneira, pode ver que tava sub-10 e tem plástico sendo produzido. Mas eles não estavam trazendo. Vocês vão perceber que agora eles vão vir aqui e vão pegar o plástico e vão lá fazer a construção. Já pegou, ó. Olha lá, ó. Pegou 50kg exatamente. Vou até seguir ele, ó. Pra vocês verem que eu não tô mentindo, ó. Mostrar a navegação. Eita pomba a navegação do bicho. Não, é. Seguir, pô. Travar câmera aí, ó. Esconder a navegação. Olha o caminho que o menino vai fazer pra ir lá, levar esse plástico pra construir a saída de ar. Tá? Se você marcar material mais próximo no plástico, não tá acontecendo... Ai, ele veio trazer pra turbina. Ah, seu maldito. Fez eu passar vergonha. Ah, já construíram aqui também por causa disso, né? Mas percebam que foi construído aqui, mas não tava sendo construído antes mesmo na sub-10, porque tava em material mais próximo no plástico. Tá? Se você estiver utilizando esse mod, por enquanto não coloquem o plástico como material mais próximo. É marca o plástico mesmo. Porque senão nunca vai acontecer a entrega. Perfeito. Certo? Aqui não vai ter nenhum vazamento de pressão. Aqui também não. Aqui também não. Tá tudo safe aqui. Só esperar ficar no vácuo. No próximo episódio a gente se vê. Valeu. Falou. Música 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 Tchau, tchau.